Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Ariomar, bacana, eu sou o Professor Ariomar, sou mestre em engenharia biomédica e estou aqui à disposição para passar diversos conhecimentos. Bom, isso aqui é uma sequência da nossa playlist chamada Eletrônica Analógica 2, ok? E a apresentação de hoje é referente a amplificadores de potência, tá? Então vamos ter uma aula dividida em partes, justamente para não ficar tão grande o nosso vídeo, né? Então, vamos para a primeira parte, mas esquece, se inscreve no canal, compartilha os amigos, dá uma curtida, vamos levantar o canal, visualize, poxa, participa aí, comenta o que você está achando, está precisando disso, está precisando daquilo, sugestões, críticas, fique à vontade, o canal é de vocês e eu estou aqui para ajudá-los. Então, vamos para a nossa aula. É isso aí pessoal, vamos para a nossa aula número 3, ou 2, né? Que a gente começou pela aula 0 nessa coisa, nessa playlist de Eletrônica Analógica 2. O tema de hoje é amplificadores de potência. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar de amplificadores de potência é que, vimos anteriormente, que os transistores até aqui, que a gente trabalhou nas últimas aulas, possuem uma potência máxima de 0,5 watts. Esses transistores, né, tem normalmente, são utilizados em sistemas de baixa potência, que é o nosso foco aqui é de baixa potência, né? Então, para sistemas que envolvam maiores potências, vamos ter que utilizar transistores de maior potência. Isso aí é lógico e claro, né? Fica bem evidente para todo mundo que cada uma dessas situações, a gente precisa iniciar com baixa potência. Então, vamos lá. Vamos continuar. Primeira coisa, ó, reta de carga. Reta de carga, CC, é aquela que obtemos como um processo de polarização, que representa todos os pontos possíveis para um transistor, dada uma determinada configuração em um circuito. A gente já vai trabalhar com reta de carga, CA, que ela é muito, mas muito similar à reta CC. Vocês vão ver o porquê. E o sinal que amplificamos, sempre o sinal que amplificamos, é um sinal CA. Tranquilo? Então, olha só, todo amplificador possui duas retas de carga, CC e CA. Ok. E esse aqui é o circuito que iremos trabalhar. Agora, beleza? Então, tem reta CC, tem reta CA. Vamos fazer aquela superposição e vamos encontrar cada um desses detalhes. Bom, a reta de carga, CA, isso aqui tá em vermelho porque não atua, que é muito importante. terá uma grande influência no que eu vou conseguir, ou seja, que vamos conseguir, amplificando ou não, com sucesso, cada um desses detalhes aqui. Vamos lá. Primeiro. Esse circuito, nós já trabalhamos nas aulas passadas, então, por favor, dá uma olhada nas aulas passadas, verifique lá. Lembrando, a gente calculou a tensão da base, VB, VE, tensão no emissor, a corrente do emissor, a tensão no coletor, a tensão coletor emissor. Isso tudo tá nas aulas anteriores. Acompanhe a playlist pra você entender perfeitamente todo esse processo. Eu tô usando o mesmo circuito, justamente pra manter que toda aula fazia um recalco, tá? Vamos à frente. Então, essa reta, CA, deste circuito, vai ter tensão, CA, na entrada do transistor, altera quando a tensão na base, alterar a tensão na base, vai alterar a tensão no coletor, vai alterar a corrente na base, vai alterar a corrente no coletor, vai alterar a corrente no emissor. Só não vai alterar a tensão no emissor. Tensão. Por quê? Porque esse é um terra pra CA. Observe que tem um capacitor de desvio aqui, que vai estar um terra pro CA, então, essa tensão CA vai continuar a ser zero. Beleza? Então, com esse mesmo circuito, a reta CA vai ser um gráfico de tensão entre o coletor e o emissor, pela corrente do coletor. Ou seja, pra determinar o CA e a corrente CA do coletor, é a resistência que eu vou utilizar no sinal que é percebido pelo coletor. Só pra relembrar, o sinal CA vai enxergar todo, tanto o resistor do coletor, tanto esse resistor do coletor, quanto também o da carga, que é esse camarada aqui. Porque aqui eu tenho um capacitor de acoplamento, tá bom? Lembrando que esses dois caras, por ter esse resistor, esse capacitor de acoplamento, esses dois caras vão estar em paralelo. E aí, meu povo, como é que eu vou calcular essa resistência CA? Eu vou pegar esse 3,6K, esse 4,7K, que está em paralelo, e fazer essa pontinha bem simples. 3,6K, paralelo, quadrado, vou encontrar 2,04K. Portanto, aquela resistência que nós calculamos no CC, foi de 3,6K, nas aulas anteriores, tá? E ficou bem diferente da resistência CA, que é 2,04K. Tá? Ficou muito diferente. Então, isso vai influenciar, de fato, na reta CA. E vai ficar um pouco diferente da reta CC. E aí, como nós tínhamos na reta CC o ponto Q, podemos ter também a reta CA. Na reta CA, o ponto Q. Observe o ponto Q aqui. Olha, eu tenho uma reta aqui, ó, que vai desse ponto máximo da corrente do coletor, até um ponto máximo, que vai ser aqui, no caso, é de 10 volts. Ou seja, 10 volts de onde? Vou voltar aqui, ó, da nossa fonte, tá? 10 volts da nossa fonte. E aqui eu vou ter uma outra reta, que é referente ao CA. A princípio, ele vai estar nesse mesmo ponto, do ponto Q da reta CC. Então, com essa diminuição da resistência no coletor, vai gerar o quê? Uma reta de carga termina em nação maior. E eu vou ter uma, diferentes, diferentes resistências. Vamos lembrar aqui, ó, dos valores. No CC, eu tinha 3,6K. No CA, vou ter 2,04K. Então, no ponto Q, nessas duas retas, esse ponto Q aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, pessoal. Esse ponto Q. A reta CC e CA terão uma intercessão, intercessão, exatamente nesse ponto Q, onde eu tô passando o mouse aqui, observe, ó. Beleza? Bom, no ponto Q, não atua o sinal CA. Não vai atuar aquele sinal CA. Então, o que acontece? Socorre quando a fonte CC está desconectada. Então, vamos supor que a gente vai tirar a fonte CC nesse momento. Ou que ela seja, que esteja ocorrendo a inversão de fase da tensão CA. Então, tem as duas situações onde, no ponto Q, não vai atuar essa CA. Dessa maneira, teremos uma reta completa. Olha só a reta completa agora, ó. O CA. Observe a reta CA completa. Tá. Quanto vale esse ponto onde eu tô colocando o mouse aqui? Quanto vale esse ponto onde eu tô colocando o mouse? Ou seja, da corrente CC. E onde está esse valor máximo do VCE referente ao sinal CA? Bom, quando é colocado o sinal CA, a tensão vai aparecer no diodo base, no diodo base do transistor, aparecendo a corrente do emissor e do coletor. Beleza. Determinando, então, qual é a corrente instantânea. Quem é essa corrente instantânea? Resultado da superposição do CC com CA. Então, nesse momento que eu tiver isso, eu vou ter semiciclos. Lembra? Eu vou ter que ter em semiciclos um positivo ou negativo. Então, quando eu tiver um semiciclo positivo, essa corrente vai aumentar. Pois teremos a corrente quiescente mais a corrente CA, que está sobreposta. Ou seja, essa corrente instantânea, ela tem tanto a corrente quiescente no ponto Q e a corrente no sinal CA sobreposta. Já no ciclo negativo, eu vou ter a corrente diminuída. Ou seja, o que vai caminhar depois desse ponto. Então, o que eu tenho aqui pra cima, observe no mouse aqui. O que eu tenho aqui pra cima é referente ao aumento da corrente. Observe que ela está bem maior aqui. Porque eu vou ter corrente quiescente, como eu disse anteriormente, e o sinal selar. Depois desse ponto Q, eu vou ter apenas a reta diminuindo. Ou seja, a corrente do coletor vai diminuir. Então, essa aqui eu vou ter um semiciclo negativo. Bom, pra ficar bem interessante, o que a gente vai fazer? Vamos rever o nosso circuito. Observe que, ó, esse é o circuito original. Quando eu tiver o sinal CA, eu vou ter esta simplificação do circuito. Isso, pessoal, pra quem está com dúvida, tem que assistir os nossos vídeos anteriores pra poder entender como eu cheguei aqui. Vai lá, tá gravado. É só você chegar e olhar. Então, com este circuito aqui, com este circuito, teremos esta malha. Ou seja, com a existência, vamos lá, eu vou ter esta malha VCE mais esta corrente do coletor multiplicada pela resistência do coletor. Observe que, por esta equação, é fácil ver que eu vou ter IC menos o VCE dividido pela resistência do coletor. Onde? Corrente CA é dada por... Olha aqui, ó. Corrente na corrente CA, no sinal CA. Eu vou ter que a corrente do coletor vai ser a variação da corrente contínua do coletor que é igual à corrente do coletor menos ICQ. Por quê? Ó, vou voltar lá no gráfico. Lembra que nesse ponto eu tinha o ciclo negativo e esse ponto com o ciclo positivo? E aqui eu estou somando a corrente que é quente mais a corrente do sinal CA. Então, ó, eu vou estar somando essas correntes aqui. Beleza? Esse delta é a diferença entre as correntes quescentes e sem corrente CA. Olha só, pessoal, uma situação importante. Se a gente não tem o CA, só vai ter o ICQ. Tendo só o ICQ, não vai ter esses semicíclos. Então, vamos colocar esse ICQ. Com a existência do sinal CA, isso vai contribuir para ter uma corrente positiva e negativa. Ou seja, aqueles semicíclos. Influenciando, então, a corrente total. Podendo ficar em cima ou embaixo das correntes aqui. Ciclo positivo acima, ciclo negativo abaixo. Então, ó, a tensão CA nesse coletor com esta equação aqui será o VCE. Aqui em cima, ó, não era ICRC. E eu sei que IC é este, menos VCE, só que é RC. Lembrando que IC é o IC menos ICQ. Então, eu posso ter a seguinte variação. A tensão VCE vai ser a variação da tensão VCE. Ou seja, o valor VCE menos o valor VCEQ, que é do que é ciente. Beleza? Então, chegando a um ponto interessante. E esse aqui, saturação e corte. Bom, vou mostrar para vocês a corrente. ICA pode ser restrita para. Dessa maneira. Ou seja, pessoal, a corrente do coletor é a variação dessa corrente do coletor, que é IC menos ICQ. E o IC é a variação do IC com isso aqui. Eu estou pegando a mesma equação de IC. Então, se eu tenho que corrente é a tensão dividida pela resistência, e eu tenho aqui esse RC com essa variação, mais a corrente que eu tenho aqui anteriormente. Então, essa variação do IC vai ser a variação da tensão do coletor emissor dividida pela resistência do coletor. Por fim, eu vou ter que esse VCEQ menos o VCE dividido pelas suas resistências do coletor, o Rzinho. Lembrando que quando eu uso minúscula, é tensão alternada, corrente alternada. Lembra, maiúscula, corrente contínua, tensão contínua. Beleza, pessoal? Vamos lá para os gráficos daqui a pouco de saturação e corte. Então, com essa equação que a gente acabou de ter, podemos obter, então, o ponto de saturação e o ponto de corte em CA. Ou seja, para encontrar esse C, eu vou utilizar essa fórmula que você já viu no slide anterior, fazendo com que, quando o transistor vai para a saturação, o VCE é zero. Então, colocando esse VCE é zero, nós vamos ter simplesmente esta equação. Ou seja, eu retirei essa parte aqui, porque esse VCE foi a zero. Então, eu tenho isso. Outra. Eu vou ter aqui um transistor que vai para o corte IC e zero. Espera aí. Se o IC é zero, eu tiro desta equação o meu IC, chegando a ter que a tensão no coletor emissor vai ser o ICQ vezes o RC, mais a tensão do coletor emissor, que é C. Pessoal, olha só. Grava aqui essa tela. Esse VCE existe aqui. Beleza? Vou retornar para o slide lá do início, onde eu tinha as seguintes perguntas. Observe aqui. Observe que aqui, o IC, nesse ponto, o IC é zero. E observe que, nesse ponto, o VCE é zero. Desta maneira, podemos, então, calcular que, quando o IC é zero, eu tenho condições de achar esse VCE. Quando o VCE é zero, eu tenho condições de achar o IC. Exatamente, a saturação. E aqui, exatamente, o corte. Pô. Show de pó. Consigo, então, montar totalmente essa reta de carga CA. Então, vamos para o exemplo. Olha só. E aí, eu já estou passando para você essa situação. O RCEzinho. Eu tenho que VCE, é VCC menos IC, RC menos VE, que eu vou encontrar esse valor. Beleza? E aí, eu posso calcular o ICQ. Por quê? Eu vou ter o VE, vou ter o RE. Beleza? Com essa, na saturação. Então, esse IC vai ser, esse 1,1 miliampere, mais o 4,94, que é do VCE aqui, dividido pelo RC. Bom, achei a corrente de saturação. Então, eu sei que aquele gráfico só vai chegar até esse ponto, 3,52 miliamperes. Que é o corte. O corte, eu vou encontrar um VCE menos ICQ, RC, VCEQ. Eu já tenho o VCEQ, tenho ICQ e tenho a IC. Então, vou calcular aqui, encontrar esse número. Pessoal, olha a nossa reta. Pronto, tá? Beleza? Não foi difícil, foi simples. Encontramos essa reta, que vai do 3,52 miliamperes aqui, ó, até 7,18 volts. Passa. Então, o que eu tenho, o que eu quero que você observe aqui? Observe bem esta equação aqui embaixo. Que o Δ é ICQ, RC, de 2,24 volts. Peraí, ICQ, 1,1. O RC, 2,04. Então, eu encontro 2,24 volts. Eu tenho que avisar este número nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo. Então, a gente vai lá para o outro slide, que você vai entender bem. Ó, retornamos ao slide anterior. Mesma figura, 2,24 volts. Você viu como foi feito este caso. E aí, vai existir uma simetria. Olha a simetria. Passa. Tem aqui em cima o ponto de saturação da corrente. E aqui o ponto de corte da tensão. Esse vai fazer um círculo positivo, nessa parte de cá. E aqui negativo. Observe que eu, utilizando 2,24 volts, eu tenho uma simetria. Eu tenho essa simetria. Beleza? Ó. Estamos chegando quase no ponto ideal. Ainda não chegamos. O que vai acontecer aqui? Eu tenho essa simetria novamente. Só que, eu quero aumentar meu sinal. Eu quero aumentar o meu sinal. O que aconteceria se eu extrapolasse esse 2,24 volts? Aconteceria isso, pessoal. Nós teríamos um corte. Ou seja, eu posso aumentar para o lado esquerdo, o círculo positivo, porque eu tenho bastante espaço aqui, referente, até o ponto de saturação. contudo, eu tenho um ponto de corte. Ou seja, se é um corte, eu tenho que cortar. Então, se eu aumentar esse meu sinal, eu vou ter um ceifamento, um corte. Isso aí é horrível, terrível, não é coerente, não é bom, no nosso sinal negativo. Então, eu vou ter um ceifamento de sinal, sinal negativo. Então, o que seria interessante? Se eu dei esse ponto aqui, 7,18, o que seria interessante se eu pegasse esse ponto que é esse gente e trouxesse o mais próximo possível do eixo IC? Isso aí é a sacada que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer isso aqui, olha só. Eu estou trazendo, eu mudei a inclinação, a ideia é mudar a inclinação desta reta CA, fazendo com que eu tenha um espaço aqui maior, fazendo com que eu possa aumentar o meu sinal e não ter um ceifamento. Para isso, eu posso ter a excursão máxima. Como é que eu vou calcular? O VCA máximo vai ser 2ICRC ICQRC ou 2VCEQ e eu vou utilizar qual? Ó, isso é do meu lado esquerdo, onde eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo, olha lá para o gráfico, tá? Desse lado esquerdo eu vou ter 2VCEQ que é do lado positivo, que é do lado positivo, o ciclo positivo, o semiciclo positivo, eu já estou dizendo, e eu tenho o VCA máximo de 2ICQRC, que é do meu semiciclo negativo. Olha, é fácil ver, só pela figura, que esse espaço ainda é maior que o espaço negativo. ainda é maior. Então, o que eu vou precisar? Eu não quero ceifar, não, sem ceifamento. Então, se eu não quero ceifamento, eu vou precisar de colocar como? Um ponto menor. Ou seja, eu vou utilizar a distância menor para evitar esse corte. E qual é a distância? Do meu lado esquerdo, que é o positivo, 2VCEQ. Do meu lado direito, que é o positivo, desculpa, o negativo, vai ser 2VCEQ. Então, vamos procurar o menor. Tá? Como é que eu vou posicionar isso aí? Uma forma bem simples é encontrar aleatoriamente os valores para a resistência CC do emissor até que se obtenha valores iguais ao VCEQ e ICQRC. Bom, nessa situação, eu tenho que meu VCEQ é 4,94 volts. Porque, retornar aqui, não é 2VCEQ? Quanto é que era meu VCEQ? Vamos voltar aqui para a gente ver. Peraí, já passaram. Aqui, 2,24 voltos era a variação. Meu VCEQ é 4,94 volts. Beleza. Como eu tinha calculado anteriormente. Então, com 4,94 volts calculados anteriormente, eu tenho que ICQRC é 2,24. Quem é o menor, pessoal? Por que eu preciso do menor? Porque entre esses dois, ciclo positivo e ciclo negativo, eu sempre vou pegar o menor possível. Mas, tá bom não. Tá bom não. Vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar mesmo. Para melhorar isso aqui, por que ele tá ruim? Vamos entender por que ele tá ruim. O que vai determinar a excursão máxima entre esses dois vetores é o menor deles. Beleza. Devemos respeitar, pois, do contrário, teremos o cifamento. isso aqui já ficou bem claro. Sendo assim, o transitor vai entrar em ponto de corte, se tiver o cifamento. Queremos que ele permaneça em tempo todo na região ativa. Abaixo da saturação, acima do corte. Tá. Isso aqui não tá bom. Vamos melhorar isso aqui. Para melhorar isso aqui, a gente vai fazer isso. Ó. Para que a tensão seja o mais próximo possível, é necessário aumentar a corrente CC no coletor. Beleza? Primeira tentativa. Diminuir a resistência do emissor quase pela metade. 510. Pessoal, resistência do emissor. Quanto é que é a nossa resistência do emissor aqui? 1K. 1K. Coloquei em 510. Colocando em 510, essa tensão do emissor aqui, ó. 1,1. Tá confuso? De onde vem esse 1,1, professor? Pô, pega as aulas anteriores, pessoal. Isso aqui é uma sequência. Uma sequência. Você não pode cair de paraquedas aqui e de repente, do nada, querer saber de tudo. Volta lá. Volta, 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 volta. E você vai encontrar todos os detalhes possíveis. Bom. 510 anos. 2,16 miliamperes. Beleza. Quanto é que era o nosso anterior? O nosso anterior era de o ICQ anterior era de 1,1 miliamperes. Nosso valor agora ficou de 2,16 miliamperes. Beleza. 2,16. Multiplicando com esse 3,6K que é do R, que era 2,24, que é o RC. Nosso RC passou agora. Opa, perdão. Vamos lá. Chegamos. 3,16 miliamperes. 10V, que é o da fonte de tensão. Menos esta multiplicação aqui. Menos 1,1V. Esse 1,1V daqui da tensão do emissor, eu vou ter 1,12. Abaixou, hein? Então, explica que a expulsão será de 1,12V ou 4,41V. Então, não deu certo, gente. Para mim, ficou no ponto de saturação. Ficou muito pequeno. Muito pequeno. Bom, então, se ficou muito pequeno, o que eu vou fazer? Eu vou pensar da seguinte maneira. Nós tínhamos o valor de 1K diminuir quase pela metade. 510. Já sei que isso precisa ficar mais ou menos nesse intervalo. Então, vamos colocar o intervalo entre 510 e 1K. Entre 510 e 1K, eu vou botar o valor de 680 na minha segunda tentativa. Aumentei, cheguei mais próximo de 1K e afastei um pouco da metade. Beleza? 680. Com isso, eu vou ter uma corrente de 1,61mA. Fazendo aquele mesmo cálculo, 10 da fonte, 1,61mA mais 3,6k menos 1,1 volts, eu encontro 3,1. E, com 1,61mA multiplicado por 2,04, eu tenho 3,98. Espera aí, pessoal. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o valor para apenas um semiciclo é 3,1. ficou próximo, tá? Ficou próximo? Ficou. Ficou próximo? Então, se eu tenho o ciclo completo, vai dar 6,2 volts. Já está melhorando. Por que que melhorou bastante? Porque o nosso valor ficou abaixo do corte. Tá? Vamos lembrar aqui quanto é que é o nosso corte? Aqui, ó. 7,18. 7,18. Quando nós usamos o valor de 510, ficou 8,82. Passou do corte. Quando a gente pega o valor de 680, você tem que melhorou isso. Beleza. Já está dentro da payport. Isso aí é bom. Show de bola. Então, o que a gente faz? Vamos fazer facilitar um pouco. Vamos posicionar. Vamos facilitar esse processo. Uma forma mais fácil de encontrar o melhor lugar para posicionar o quê? Seria utilizando essa aqui de forma. Olha aqui, ó. O que que eu... Primeiro, a gente fez tentativa custou tempo, mas você teve um bom entendimento de como achar esse número. Agora, eu vou te passar essa fórmula, que é que RE vai ser o valor do RC mais o RC do C Vcc dividido pelo VE menos 1. 697 volts. Então, considerando que o meu objetivo é igualar o Vcq e o Icqmc, eu vou utilizar este valor de 697. Este é o valor ótimo. Então, guarda essa fórmula no fundo do coração. Dá um print na tela e guarda essa fórmula. Importantíssima, tá? Vamos fazer um exemplo. Um exemplo aqui que vai definir que vai definir esse valor máximo para a tensão C-A na entrada do circuito. Bom, eu tenho o RC aqui do coletor, eu tenho a resistência da carga, eu tenho a resistência do emissor e os três valores importantes que a gente já calculou, que é o Icq, 1,1 mili, o Vcq, que aqui foi 4,94, e o Rczinho 2,65K. Com isso, eu tenho 4,94V e 2,92V do Icqrc. Vamos escolher o menor valor, os dois, o menor valor. Em seguida, escolhendo esse menor valor, vamos multiplicar o 2 e eu vou ter o valor de pico aqui. A máxima expulsão de pico a pico vai ser 5,84VPT, que é a tensão de pico a pico. Importante. Isso aqui é importantíssimo. Note a importância da polarização. Quando a gente polariza um transistor, na verdade, estamos posicionando o ponto Q. Portanto, o ponto Q tem uma grande relevância. Polarizar significa posicionar o ponto Q. Quando eu quero determinar qual é a maior tensão CA que eu posso ter na minha saída sem que tenha o cefamento, ou seja, o cefamento é até o ponto de corte. Então, eu não quero ter um cefamento no meu sinal. Então, é necessário saber esse ponto Q do ponto exato. Caso não tenha esse cuidado com isso, se a gente fizer um osciloscópio, a gente vai ver que na saída do amplificador uma senoide perfeita e simétrica na entrada. mais, na saída dele vamos ter um lado que vai estar cefado ou pior, situação pior possível. Os dois lados cefados que é horrível. É pior a situação. Então, nesse momento, eu vou encerrar essa primeira parte. Tá? logo em seguida acompanha aí. Vem comigo que a gente vai ver as operações classe A de um transistor. Beleza? Um circuito e uma operação classe A. Então, se inscreve no canal, compartilha aí, pessoal, comenta, curte, participa, interage com o canal que a gente vai tentar fazer. O melhor é por vocês. Então, aguardo vocês na aula dois. Parte dois, parte dois, parte dois dessa aula. Abraço. Valeu!